A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui mais um dia fazendo a leitura da Bíblia Sagrada para vocês, que eu leio a Bíblia Sagrada do início ao fim. E agradeço a vocês também por estar aqui, né? Ouvindo a palavra, né? Que Deus abençoe todos vocês. Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscreve, deixe seu like, compartilhe os meus vídeos para estar me ajudando. Estou lendo Jó, hoje é capítulo 17 e 18 e 19 eu vou ler hoje, tá? Porque não estou podendo gravar vídeo longo, porque a memória do meu celular está muito cheia, não tem mais o que apagar. E aí eu vou colocar para editar o vídeo, a internet não vai. Quando chega, para mandar para o YouTube. Aí aparece lá que está cheia a memória. Aí eu tenho que ir lá apagar as coisas, até que eu não devo apagar. É, mas Deus proverá, né? O novo celular para mim, no nome de Jesus. Então, vamos ler capítulo 17, né? Continuação da fala de Jó. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura, não estou os zombadores comigo? E os meus olhos não passam a noite chorando pelas minhas amarguras. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque a seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que, lisonjeando, fala aos amigos, também os olhos de seus filhos, desfalecerão. Porém, a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que já sou uma abominação perante o rosto de cada um. Pelo que já escureceram de mágoa, os meus olhos e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente. E o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vindem, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passarão e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Tocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, esperar sepultura, será a minha casa. Nas trevas, estenderei a minha cama. Direi à sepultura, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá consigo a sua sepultura. E haverá descanso no pó. Um dia todos morrerão, né? Estamos aguardando a vinda de Cristo. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada e pedir a Deus a sabedoria das palavras que está aqui escrito, né? Agora, eu vou ler o capítulo 18 de Jó. Bildade fala outra vez. Então, respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando poreis fim às palavras, considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais, e como imundos aos vossos olhos. Ó, tu, que despedaças a tua alma, na tua ira, será terra assolada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque, por seus próprios pés, é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele, o salteador. Está escondida, debaixo da terra, uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr, de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. Será faminta a sua calamidade, e a destruição está pronta a seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim. O primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isso o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence, e espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afunguentá-los ao do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo. O resto nenhum dele ficará. Nas suas moradas do seu estado se espantarão os vindos do acidente, e os do oriente ficarão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Já lemos 17 e 18. Agora vamos para a leitura 19. Jó responde a habildade. Respondeu Jó e disse, Até quando entristecereis a minha alma, e me quebrantaste com palavras? Já dez vezes nem envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim, vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo ficará o meu erro. Se deverás, vos levantais contra mim, e me acusais pelo meu opóbro. Sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que cramo violência, porém não sou ouvido, grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho, ele entrecheirou, já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inframar contra mim a sua ira, e me considerou para consigo como seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deverás me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hábito, hálito, se fez nojento. A minha mulher e até os meus irmãos têm repugnância de mim. Até os raspazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apagaram, a minha pele e a minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. É barulho de caminhão, de ônibus, porque eles param carro do lado de cá, carro do lado de lá, rua estreita. Então dá trabalho pra eles passarem, ninguém sai e tira carro. Vocês desculpem o barulho, tá? Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos partais. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas no livro? E que com pena de ferro e com chumbo, para sempre, fossem escupidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Por isso o meu coração se consome no meu peito. Na verdade, deviais dizer, porque o perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo, a espada, porque o furor traz os castigos da espada. Para saberes que há um juízo. Glória a Deus, aleluia. Ainda bem que eu terminei de fazer a leitura da Bíblia. Que agora já vai começar a construção aí, né? Aí começa muito barulho, né? Então, eu lia 17, 18, 19. Tá bom? Pede sabedoria a Deus, que vocês vão entender tudo que eu tô lendo na Bíblia. Tá bom? Cada um tem o seu jeito de entender a Bíblia, né? Deus prepara você. Tá bom? E agradeço de coração mesmo, todos vocês que estão vindo assistir os meus vídeos. Quem não pode ler, né? Ficar ouvindo a palavra da Bíblia, que é longa, né? E você lê em casa já. Tá bom. Não precisa ler, que você já tá lendo na sua casa. Mas se... Aí vocês vão nos shorts assistirem, né? Vão nos vrog, né? De terça e quinta. O que é curto, né? Os shorts é curtinho pra vocês lerem. Lá também tem palavra da Bíblia, tá bom? Então, vamos despedir por aqui, né? Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, os anjos da guarda, possa estar aí na sua casa, te protegendo, né? Livrando de todo o mal, de toda a enfermidade, né? De todos os seus inimigos. E Deus protege todos nós. Confia nele. Que o Espírito Santo de Jesus esteja em cada coração. Amém? Vamos desligar, né? Aqui tá a Bíblia. Vamos por assim. E... 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 Obrigado.